A Puta Tá mesmo um aqui não Deixa eu Cura a canhata lá no chato Vamos lá 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 Anda 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 Estão bem pequena assim por essa Amiguinho dá-lhe Olha tudo bem aqui ó Já tens aqui um cavalinho para o par de pedra Do aço mesmo Tá bom dá-lhe Do aço Maquinão do aço Top top Do aço E agora vem o nosso amigo ali em baixo Ó o canhão do aço ali em baixo Vamos para aqui Tchau Um